Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, conversou agora há pouco com jornalistas no encerramento do seminário sobre riscos, estabilidade financeira e economia bancária, realizado em São Paulo. O repórter Paulo La Sálvia está no Palácio do Planalto aqui em Brasília, mas tem informações sobre esse assunto. Paulo, o que foi que o ministro falou com os jornalistas lá? Olha, Zé Luiz, entre outros assuntos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, conversou sobre a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência. Essa proposta já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que analisa a admissibilidade da proposta em termos constitucionais e a próxima etapa é a análise numa comissão especial que vai ser montada pelo presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia. Depois de passar por essa comissão especial, segue para o plenário, onde tem de passar por duas votações. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, acredita que esta etapa no plenário vai se encerrar em outubro e daí a proposta pode seguir para o Senado, onde tem uma tramitação bem parecida à da Câmara. Mesmo considerando que a proposta é complexa e estrutural para a questão fiscal no país, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defende que ela está andando no Congresso Nacional. É a primeira vez no Brasil que se faz, de fato, um ajuste estrutural das despesas públicas, constitucional, e isso demanda, de fato, votação de emendas funcionais em dois turnos na Câmara, em dois turnos no Senado e etc. Então é o que eu digo. Se nós formos comparar a velocidade que está caminhando este ajuste, com ansiedade de todos para resolver o problema econômico, o país está caminhando devagar. Agora, se nós formos comparar a velocidade com que caminha um ajuste, com o fato de que é a primeira vez em 28 anos, desde a Constituição, que se faz esse ajuste, está caminhando muito rápido e dentro de um ritmo legislativo, de fato, de muita responsabilidade em função de seu emenda constitucional. E o presidente do Banco Central, Ilan Goldfine, participou do mesmo evento em São Paulo e destacou a segurança do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional está bem capitalizado, líquido, está provisionado, competitivo e mais inclusivo. Nosso papel é preservar essas características à frente sobre diferentes cenários, qualquer cenário que venha pela frente. A União de Produtores Rurais em uma cooperativa em Goiás está mudando a vida dos agricultores. Na sede, que foi cedida pelo INCRA, o trabalho é artesanal e o forte, a fabricação de polpa de frutas. A criação de uma cooperativa foi o caminho encontrado pelas famílias deste assentamento de Formosa, em Goiás, para comercializar frutas produzidas nos quintais das casas. Maracujás e mangas são processados e transformados em polpas. Cada cooperado traz sua produção de frutas, trabalhando com acerola, caju, maracujá, goiaba. São frutas da região mesmo. A gente traz para cá, a gente beneficia, processa, faz o envasamento e uma vez por semana são entregues a essa produção nas escolas de Formosa e Vila Boa pelo programa do PNAE, programa do Governo Federal. Os assentados recebem assistência técnica da IMATER do Distrito Federal por meio do programa ATER do Governo Federal. E aqui na cooperativa, os associados estão com uma nova experiência na produção de hortaliças orgânicas. Por enquanto, são em torno de 20 variedades, mas a ideia é expandir a produção. Mais área, aumentar mais a hortaliça, né? Aqui nós estamos só na experiência, mas está muito bom. Em todo o país, são mais de 9 mil assentamentos rurais. Por meio de assistência técnica, o INCRA busca melhorar a qualidade de vida das famílias assentadas. Além de aumentar a produção, a tecnologia agrega valor aos produtos. Levar tecnologia a esse tipo de produção, que é uma produção familiar, na maioria dos casos, uma pequena produção, é levar tecnologia adequada e organizar essa produção para que ela consiga acessar mercados, tanto institucionais quanto mercados das grandes cidades, das pequenas cidades, que é onde se quer chegar. A Olimpíada do Rio de Janeiro é um marco no turismo brasileiro, segundo a Embratur. Do ponto de vista econômico, segundo o Banco Central, os jogos devem gerar 200 milhões de dólares, além do legado para a cidade. A realização das Olimpíadas no Brasil transformou o Rio de Janeiro na capital mundial do esporte por duas semanas. A estimativa dos organizadores é de que mais da metade da população do planeta esteja acompanhando as disputas nas arenas esportivas. E com uma semana de competição, o balanço é positivo. Ela está sendo um sucesso pleno e a gente está conseguindo alcançar aquilo que foi um pouco da imagem que o Brasil procurou transmitir na cerimônia de abertura, uma cerimônia de abertura belíssima, e que pôde mostrar um Brasil moderno, um Brasil sofisticado, um Brasil tecnológico, um país que quer se colocar para o mundo com muita alegria, com muita festa, e poder realizar uma competição como a que nós vamos conseguir realizar ao longo desses 15 dias. Para tornar o sonho dos jogos realidade, o governo federal investiu nos locais de competição, como na instalação de uma subestação de energia elétrica, para atender o Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Mas foram os investimentos em mobilidade urbana que mudaram a paisagem do Rio de Janeiro. Assim que a competição acabar, os cariocas poderão usar a nova linha do metrô, que liga a Zona Oeste ao centro da cidade. Também fazem parte do legado das Olimpíadas, o BRT e o VLT. Eu destacaria a área de transporte, onde nós temos o metrô em funcionamento, onde nós temos BRTs integrando todas as áreas olímpicas, permitindo que o anel de circulação, que era um dos elementos necessários no processo de candidatura, fosse uma realidade e permitisse aos atletas a circulação plena em todas as áreas de competição. A atuação do governo federal também foi marcada por políticas públicas como o Bolsa Atleta. Mais de 75% da delegação brasileira, formada por 465 atletas, recebe o incentivo do governo federal. É o caso da Rosane, que na estreia em Olimpíadas, terminou em quinto lugar no levantamento de peso, categoria 53 quilos, o melhor resultado do país na modalidade. Meus planos é continuar treinando, melhorar resultados. Eu tenho o objetivo de conseguir, ano que vem, pegar uma medalha no Mundial. Com esse resultado agora que eu estou fazendo, e treinar até lá, me preparar. Também beneficiário do Bolsa Atleta, o ginasta Sérgio Sasaki conquistou o melhor resultado individual da história da ginástica artística brasileira. Não fosse o apoio do programa do governo federal, ele diz, não teria ido tão longe. Isso me ajudou muito a chegar até aqui, sabe? Aquela ajuda de custo, me ajudou muitas das vezes a ir, meu transporte para ir para o treino, minha alimentação, ajudar em casa. Então, eu sou um atleta e só tenho a agradecer essa bolsa, esse auxílio que o governo nos dá. Mais do que garantir boa colocação no quadro de medalhas, O secretário de alto rendimento do Ministério do Esporte, destaca a importância de se notar a melhora no nível dos esportes nacionais. Os resultados melhoraram muito, foram muitas finais alcançadas, a gente teve uma melhora sensível. O país passou a ser um país mais democrático em relação às 42 modalidades. É a sua maior participação, com 465 atletas. Então, a gente teve uma influência muito grande dos programas do Ministério, pelo Bolsa Atleta, pelo Bolsa Pódio, através do Plano Brasil Medalhas. E a gente teve, observamos que vários atletas começaram lá na Bolsa Estudantil, passando pela Bolsa Nacional, Internacional. Isso foi muito importante. Esta edição termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal.